E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo tá sendo mais um episódio do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar sobre o Batedor de Chama, uma espécie que bastante gente conhece e foi muito pedida por vocês. Como sempre, eu vou deixar anexado aqui em cima no card todas as temporadas dessa série, pra quem quiser reassistir algum episódio. Bom, antes de mais nada, eu peço pra que você comente aí embaixo se você já conhece o Batedor de Chama. E quem ficou curioso, continua aí comigo, porque depois da intro eu vou falar tudo sobre ele. Esse dragão ficou conhecido por aparecer nos jogos da franquia, sendo incluído primeiramente no School of Dragons e um tempo depois no Ascensão de Berk. Todos aqui sabem que essa espécie é bem diferenciada e chamou a atenção por conta dos detalhes. Na verdade, o Batedor de Chama tem uma estrutura corporal de uma lagartixa misturada com um sapo venenoso. Foi falado que seu corpo tem um padrão de cores voltado à natureza, revelando que ele é muito perigoso. Antes de falar sobre as habilidades, eu acho interessante ressaltar que o corpo do Batedor é bem engraçado. É notável quatro patas grandes e uma cauda grossa. Ele também possui um pequeno par de asas e uma língua comprida, que é o detalhe de maior importância aqui, sendo um detalhe único dessa espécie. É notável alguns traços em preto ao longo do corpo e a presença das cores amarelo e azul. Ele tem pequenos espinhos que vão da costa até a cauda e, de resto, seu design não tem mais nada de especial. Tudo isso que eu falei reforça a ideia de que ele é singular, apesar do Batedor ter ganho mais destaque nas habilidades. Uma curiosidade é que ele foi criado a partir de projetos originais, revelando que na hora da criação, os produtores não utilizaram nenhum dragão como base, resultando nesse visual que vocês estão olhando. Eu acho isso bem legal, pois acaba deixando o Batedor mais fora do padrão, em que todo o conjunto dele se encaixa perfeitamente nos jogos, combinando um visual exótico e diversos poderes. O Batedor de Chama é um dragão que faz parte da classe Brasa e possui alguns recursos que deixam ele bem poderoso, onde o principal deles é o próprio poder de fogo. Seu disparo é formado a partir de pequenos redemoinhos que se expandem pelo ar e causam um efeito de explosão. Lembrando que seu fogo é denso e ao ser usado com precisão, pode derrubar qualquer inimigo. Outra curiosidade é que o Batedor pode simplesmente soltar a sua cauda, semelhante a uma lagartixa. Quando está em perigo, ele pode desprender a cauda do corpo para criar uma espécie de armadilho, onde atrai os inimigos e ao entrar em contato com eles, libera uma substância venenosa, que é capaz de paralisar a todos durante alguns minutos. Ele é muito inteligente e cria várias emboscadas para capturar os predadores. Além disso, o Batedor ainda por cima consegue andar pelas paredes por conta das suas patas, que possuem propriedades aderentes, fazendo com que ele possa correr pelas estruturas com velocidade, além de se manter sempre atento nas coisas ao redor. Agora de pouco eu disse que ele tem uma língua comprida, que serve basicamente para pegar comida. Assim como um tamanduá, o Batedor de Chama é capaz de capturar criaturas menores e utiliza sua língua também para mirar, facilitando na hora de emitir um disparo de fogo. Esse dragão é muito furtivo e seu estilo de vida é bem sorrateiro. Quando é necessário, ele se camufla no ambiente, seja atrás de uma árvore ou no meio da vegetação, com a intenção de capturar o que vier pelo caminho. Bom, no geral, o Batedor é forte e muito rápido, conseguindo voar e correr com tranquilidade. Ele também é capaz de voar, então de acordo com o momento, pode efetuar disparos e ataques com maestria. Esse dragão tem esse nome por conta do seu poder de fogo, aliás, eu acho que essa tradução não condiz muito com as habilidades dele. Porém, é um nome diferente, então de qualquer jeito combinou com o restante dos detalhes. O Batedor de Chama pode ser considerado um dragão de porte médio, medindo cerca de 13 metros de comprimento na versão adulta. Lembrando que essa medida é simbólica, pois não foi revelado ao certo o tamanho dele. Esse dragão é agressivo e mora nas florestas, que é algo bom para ele, já que em locais desse tipo tem tudo o que ele precisa. Ou seja, seu habitat natural é esse, por conta do seu estilo de vida. Falando nisso, o Batedor de Chama tem uma natureza hostil e não costuma ter contato direto com os vikings, apesar de que ele pode ser treinado por conta da interação dentro dos jogos. De fato, seu comportamento é bem singular, revelando que o Batedor é territorial e faz de tudo para proteger os outros da espécie. Afinal, esse dragão vive em grandes grupos e juntos podem neutralizar qualquer ameaça. Vale ressaltar que na versão adulta, o Batedor é bem mais difícil de treinar, então a melhor maneira de fazer isso é começar com o filhote, pois ainda não entende muita coisa. O seu instinto agressivo é essencial para sobreviver em meio a tanto perigo, reforçando que são altamente preparados e contam com uma grande resistência corporal. Somente um Batedor já causa uma grande destruição, agora em bando podem devastar literalmente tudo o que estiver no caminho. Diferente da maioria, ele possui apenas uma fraqueza. Para quem não sabe, para neutralizar um Batedor de Chama, é preciso apenas acertá-lo com seu próprio veneno. Sim, pessoal, ele é afetado pela própria substância e uma dosagem alta pode facilmente acabar com a sua vida. Enfim, mais do que todos, esse dragão merecia ter aparecido em alguma série ou pelo menos ter sido introduzido em alguma história em quadrinho. Não sei porquê, mas acho que o Batedor poderia ter sido mostrado na série Corrida Até o Limite. Lá ele ganharia muito mais conhecimento e combinaria com o estilo da série. Mas como sempre, não podemos mudar isso e hoje eu resolvi trazer esse guia falando sobre ele. Afinal, nessa franquia existem dragões com um grande potencial que merecem uma certa atenção. Na forma Asa de Titã, o Batedor aumenta de tamanho e passa a ter uma coloração vermelha. Seu poder também aumenta e seus espinhos ficam mais afiados. Para quem quiser, essa versão dele está disponível no Ascensão de Berk e no School of Dragons. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer o Batedor de Chama. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho de notificações para sempre se manter ligado em todas as novidades. Confira depois os outros vídeos do canal e me siga também no Instagram. Ele vai estar passando agora aí na tela, junto com o link do meu servidor no Discord, que vai estar aqui embaixo na descrição. No mais é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!